Fala galera, aqui é a Anika da GamerTV, e finalmente rendendo seu Minecraft, isso aí, a gente tá aqui com Ezequiel MS e DMF House, e é, gravando um vídeo especial, fala aí galera, fala alguma coisa pô. Belezinha aí galera, Ezequiel MS aqui, e eu não tô vendo a minha tag, por que que eu não vejo a minha tag? Eu também não vejo a minha, acho que você não se... Nem eu vejo a minha, ninguém vê a tag minha. Desculpa, desculpa, pulando. A lá Marques, se apresenta aí. E aqui é o DMF House, Ezequiel falou meu nome e era segredo no canal. É isso aí, aqui, com prazer aí no servidor da Anika. Isso aí, e a gente vai mostrar pra vocês o servidor, e eu não consigo andar com essa visão gente. Eu sou nupe, eu sou totalmente nupe do Minecraft, acho que eu comecei a jogar isso faz menos de um mês. É, nós pretendemos fazer uma série e vamos tentar fazer alguma coisa aí nesse vídeo. É, na real isso aqui era pra ser uma série de survival, mas aí depois com Ezequiel me mostrou o modo criativo, eu soltei a louca aqui e comecei a construir que nem uma retardada. Não, mas nós vamos ver que a gente faz no... a gente teria que fazer um novo mapa, né? É, não, a gente vai começar um novo mapa aí pra fazer uma série de survival. Bacana. É, porque aqui eles já fizeram algumas minhas aqui. Eu tenho uma ideia, o que vocês acham de sair um pouco do Vanilla? Você precisa traduzir pra mim. É... É, sair um pouco do Minecraft original. E fazer o que? O que? Instalar um Red Power, Industrial Craft... Eu vi... Nenhum Mocreators tá isso aqui, ó. Nenhum Mocreators. Se for Pokémon eu quero, eu voto Pokémon. Ó, ó, vou mostrar o mapa aí pro povo. Ah tá, cadê você? Eu tô aqui, tô voando aqui no ar. Ah tá aqui em cima. No ar. Essa aqui é a nossa humilde residência aqui, ó. É, muito humilde. Ela... Nossa, humilde. Ela começou dentro de um buraco, só que aí ela foi construindo, né? Ela... Aí ela foi destruir uma montanha. Aqui tinha uma montanha, gente. Aqui nesse lugar. Tinha duas montanhas, uma aqui e uma outra... Ela voltou a montanha, cara. Isso aqui era um lago, né? Ela fez o lago virar uma plantação. Tipo assim, ela não tem limites pra viver. Isso aqui era parte do mar, né? É, era um pedacinho do mar, né? Então tá aí, ela fez um humilde castelinho aqui. Uma empolgação de novatos. Pra quem tá começando no Minecraft, né? Vamos combinar que é uma... Que é uma evolução... Ah tá, eu vou mostrar aqui o Big Bang. O Big Bang, que eu e o Marco a gente fez. O Ezequiel não tava no dia que a gente fez. Mas o Ezequiel... O Ezequiel já está construindo o seu Coliseu Super Meat. Eu estava com muito espaço. Muito massa ficou. Ele passa da nuvem, cara. Olha só. Tem que vir aqui em cima pra ver o resto. A decoração do Coliseu. Cara, do Coliseu não, do Big Bang. Tem, viu? A decoração interna ficou muito legal. E ele até tem as badaladas, ó. Olha só. Vocês estão indo aí. Vamos lá ver essa headstone primeiro, então? Dois Chimers. Um de 4 ticks e o outro de 69. Ah. Dá um delay no básico. Nossa. Tô... E ativa esse pouquinho de catch-up aqui. Fica. 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 Olha só. Super... Super negócio engenhoso. Tem a mínima ideia de como você fez isso. Provavelmente eu não conseguiria fazer. Nada. Isso é... É só ter um... Um tiquinho de prática aí. Fica fácil. Aprendeu a fazer uma coisa no headstone assim? Olha. Eu aprendi a fazer uma porta, mas eu não conseguiria fazer isso. As portas lá do castelo. Eu aprendi aquela porta lá com a ponte lá. Eu vi um tutorial na internet. Ah, sim. Boa desgraça. Ah, ah. Aí. Aí, ali toca. Muito... Muito mítico, né? Como diria alguém que eu conheço. Carro. Mítico. Decoração interna também ficou... Super legal, pessoal. Esse... Esse negócio de lava caindo ficou muito legal. Deixa eu ver aqui... A parte... Agora que eu tô vendo a parte de dentro eu não tinha visto ainda. Tô fazendo uns lag animal aqui. É a... É a lava. Lava dá um lag, caramba. Aqui dentro ficou doido esse espaço aqui, ó. Ficou. Esse espaço ficar lindo que eu fiz com muito mais. Não, quando eu chegar em cima eu vejo. E aqui em cima é o observatório. Só tem que cê tá voando, né? Cê tem que tá no criativo pra subir. É. Nossa, eu nunca acerto esse buraco. É, pra subir. Só aqui... Subi, beleza. É verdade, né? Como é que cês pretendem subir aqui mesmo quando tiver... Calma, calma. O Michael vai pôr uma escada aqui. Ele é responsável pela decoração interna. Gente, mas que coisa que... Acertar isso aqui é uma tristeza, né? Nossa, eu errei pra caramba. Cê tá olhando aqui, sim? Ah, tá. Até aqui fica acertado. Aí, ó. Acertei aqui. Dá uns slabs aí, lero, lero. Pra dar uma... Opa. Tava vendo aqui, fica muito doido se usasse madeira do... Do Industrial Craft, da árvore de... 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 A árvore da seringueira. Nossa, fica muito doido se colocasse as madeiras dele em volta. Aquela é tipo uma madeira que tem tipo um detalhe... Amarelo. Loco. Madeira, detalhe amarelo. Essa escada ficou muito legal também. Ficou... O interior dele ficou... Ficou muito legal. Bacana. O mais difícil aqui foi colocar o vidro junto com a... Hold. Ficou muito legal o interno dele. Hold. Como é que é tudo ouro brasileiro, né? É, ouro do Brasil. Foi tudo lá pra Inglaterra. Eita. Eu fiz até uma bandeira hoje, ó. Eu fiz hoje essa bandeira. Ah. Super. Super bandeira. Dá um... E ficou no lugar muito certo. Ficou na neve. É. Tava levando hoje. Eu me senti... Não, aqui em casa. Eu me senti super no Minecraft. Eu tinha acabado de jogar. Aí eu saí e fui pra cozinha. Olhei pra fora assim a neve. Eu falei... Uhum. Como assim? Aí ó. Aí ó. Vai começar a nevar. Wermith House. Wermith House manipulando o tempo ali. É senhor do tempo. Manipulador é... Manipulador do tempo. Hihihi. Oi. Aquele... 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 Aquele clima sombrinho, né? De castelo medieval. Mas eu gosto mais quando tá ensolarado. Uhum. Ah não. A neve... A... A neve fica... Fica bacana a gente com a neve. Fica. A gente fez também o... Só que o problema é que tem água do lado. Ou... Eu destruí seu negócio de carrinho. Crap. Eu não posso ficar nesse modo. Eu destruo tudo. Só colocar... Vai lá a destruidora. O... 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 Não encosta no negócio e já... Só que... Aqui é um... É só uma... Uma batida. Já quebra tudo aí. Fazer o seguinte. Vamos andar de carrinho aqui. A lareira ficou legal. Eu pus dois aqui. Tem dois aqui. Ah, eu... Eu não vou no carrinho não. Porque isso dá um lag. Eu fico travado lá... Lá no meio. Não. É no botão, né? É. Tem que clicar no botão. Tem que ser... Uh... Estou indo. É. É. Deixa eu tentar fazer essa facinha aqui. Ah, ah, legal. A de dentro. Consegui o quê? Yeeeey. É andar no carrinho sem andar mesmo. Ah, mas o meu da lag lá... É depois quando ele tá chegando... Puts, tem um carrinho parado aqui. Ih, tô voltando. Tem um carrinho parado. Beleza. Vamos embora aí. Essa aqui é um túnel que a gente fez. Ele é super... Caramba. Porta maldita. Deixa eu sair. A porta deixa eu sair, cara. Olha só. Tô perdendo... A porta da frente. Dentro do banheiro. Ah, saí. Ah, graças a Deus. Pensei que ia ficar... Ah, tô bom aí. Nossa, tá... Tá cheio de coisa aqui, ó. Isso aqui é só um... É um jeito que a gente fez pra poder vir pra... Pra selva aqui, pra jungle mais rápido. Yes. Tem a jungle aí, ó. Fechei pra não vir nenhum bicho lá pra dentro. Eu vou voando. Tem o porto aqui também. Tem, tem o porto. Deixa eu sair. Sai, sai. Tô preso no carrinho. Solta. Sai. Tá. Não deu trava. É uma tristeza. O porto que deu um pouquinho de trabalho pra me mexer na redstone desse. Só um bocadinho. Porque tava dentro da água. Cês tava vendo aí que esse cubo que eu fiz aqui embaixo. Fiz só pra mexer com a redstone. Eu nem vi o cubo que você fez. Eu ouvi você falando, mas eu não cheguei a ver. Ele tá aqui no cantinho aqui, ó. Só abri com a... Dá pra ver aqui por baixo. Nossa. Tá perto das árvores aqui, ó. Tá aí, tem um gate pra abrir aqui. Ô, louco. Nossa, isso aqui era tudo embaixo d'água. Era tudo submerso. É. Ficou bacana que aí tem outra saída aqui, ó. A gente vai construir aqui um... Um navio futuramente. Aqui no... No mar. Aí vai ficar muito massa. Mostrar um que cê vai endoidar com ele. Só que é grande e difícil de fazer. Ah, a gente tenta aí depois. Pô, a gente fez um Big Band. Cê tá fazendo um Coliseu, ó. Que que é um navio, por exemplo? Nós somos genais. Que que é um navio, né? Um navio não é nada, né? Nossa. Isso é muito bacana. Eu tenho uma... Eu tenho certeza. Você vai gostar do navio. E o... O MR vai gostar do... Dinossauro. Nossa, um dinossauro. Que bacana. Na ver... É... Os ossos deles, né? Vou ter que gravar pra colocar no meu carro. Vamos... Vamos... Vamos mostrar o interior do castelo lá. Já fucei tudo lá dentro. Ah, é? Eu não mostrei ainda. Não é até a prisão. Ah, não. A prisão eu não mostrei, não. Eu mostrei só a parte de... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa porta aqui... Isso aí. Cê tá vendo? Cês vão ter que... Cês vão ter que ver os três vídeos assim. Cês vão ver coisas diferentes. Não vai ter jeito. Sim. Passei, fi. Passei. Ó, aqui... Aqui é a cozinha, ó. Que milagre, que milagre. Aqui é o... O espaço que vai pra mina. Depois a gente vai lá embaixo. Que é uma... Uma viagem sem volta. Que é um labirinto dos invernos. A mina. Cês podem olhar pra lá. É tudo da fonte. Lá você vai. Tem que morrer pra você voltar. Porque você não sabe o caminho de volta. É. Tá tão trash o negócio lá que a gente não sabe o caminho de volta. Então... Aqui tem a nossa... Nossa cozinha. Fala. Sala de baú aqui, ó. Ô, meu Deus. Começou a chuva de XP. Pois é que é. Começou de novo. Uma super salinha aqui, ó. Lareira. Que neve, né? Nossa. Essa foi a primeira expansão. Oi. É verdade. A gente começou com... A gente começou com esse buraco aqui. Dentro de uma montanha. Que o Michael cavou. Aí... Aí ele fez a sala de baú aqui. Aí depois a gente resolveu fazer um segundo andar. Aí foi... Aí a gente não parou mais, né? A hyperlareira canica fez aqui. Lareira é bacana. Fiz aqui, ó. Jogando experiência na vida. Lareira é bacana, véi. É, isso que eu ia falar. Faltou a gradinha nessa. Aí, ó. Aqui tá o banheiro, ó. Super simpático, ó. Todo red. Cê clica no botãozinho aqui e cê entra no vasco. Opa. Que esses aqui, ó. Tão invadindo minha vista. Aí, ó. Cê arrumou seu quarto, Michael? É, tá aqui. Ai, ai. Ah, eu... Eu... Eu só fiz só aquela cor que fiquei botar o macho aqui. Clicou e saiu. Da hora. Seu tapete aqui do Atlético, né? Até a porta. Do cruzeiro, do cruzeiro. Do cruzeiro, do cruzeiro. Nossa, aí, ó. Viajei na batata. Cê quebrou a porta, gente. Não, foi. Tapetinho do... Do cruzeiro. Acabar de arrumar. Aí, ó. O cruzeiro brilha, gente, ó. Nossa fase. Que vem em 2013, mineiro. Galão não vai ganhar de novo. Pô, a porta aqui de novo, seus malditos. É a caveiruço. Aqui, aqui. Aqui é meu quarto, ó. Depois coloca. Quarto da Nica. Tem aqui... Cês podem ver que tem as plaquinhas aqui. Nica, Game TV Brasil. Tem ali... Eu, com meus dois caras. Cê não colocou o meu? Ah, lá vamos brigar agora. Tem que pôr. Cê é lá em cima. Cê tem que pôr. Cê é que tem que fazer as honras. Olha só. Eu tenho que colocar aqui. Sacanagem, velho. É o Michael que colocou o dele. É na porta. Caralho. Aqui tem uma... Uma outra sala aqui. Cadê meu quarto? Meu quarto é o melhor, com certeza. É aqui em cima. Seu quarto é lá em cima. Olha a bandeira do invadir. Aqui, a do Brasil é muito difícil de fazer. A do Brasil ficou muita... Muito fácil, cara. O quarto é o melhor. Isso é muito bom. O quarto é esse aqui, ó. Oh, meu Deus. Só os XP voando. Todo mundo copia. Tem que pôr a plaquinha aqui. Cadê? Pode ver o quarto é brilhante. Coloca a sua plaquinha aqui na porta. Faz as honras. Vou colocar, ó. É que eu tô batizando o quarto aqui. Verificar a abençoatista. Cadê aqui a plaquinha? Coloca desse lado aqui. É só achar, né? Pera aí. Opa, não. Isso é melhor. Isso é melhor. Isso é melhor também. Devolve meu ar! Devolve meu ar! Devolve meu ar! Meu ar! Devolve! Eu não tenho inventário. Ele some. Não tá aqui não. Cadê? Sumiu aí. Sumiu aí, tá falando. Ah, não vai. É, ô, Nika, o espaço... Achei. Ele some. Oh, come on. Vou ler. Tem que fazer. Tem que fazer. Outra já era. Só nos tosse de redstone, tudo isso daqui. Pera do meu quarto, não. Tira esse tosse de redstone. Coisa feia. Nem fui eu que pus. Coisa feia. Tosse de redstone. Vai ser vela de macumba. Deixa o redstone aí, né? O cara pôr no vela de macumba perto do meu quarto, rapaz. Aqui é o quarto de visita, ó. Vai lá no seu quarto. Vai lá no seu quarto. Vai redstone na mais high. Pra gente receber visita aqui, ó. Quatro mil visitantes. Tá meio pequenininho, mas é só pra visita, né? Visita não tem muito tempo. Não, é pra não ficar muito tempo, entendeu? Senão, acomoda. É. Vou lá mostrar a sala segredita. Ah, tem mais pra subir. Tem, tem mais aqui, ó. Aqui é onde fica a bandeira, ó. Dá pra subir aqui também, ó. As torrentes de silêncio. Vai subir ninguém, né? Vai subir ninguém, né? É, vai subir ninguém. Não, eu tive a ideia de colocar um sensor de noite e dia feito no redstone com alguns pistons, alguns dispensers de flecha aqui mirado lá pra baixo. Mas, se eles se induz condição verdadeira, noite e pressurito lá embaixo pisar. Ô, louco. Dá pra fazer isso? Pode soltar as flechas. Dá. Ou, talvez eu vou fazer isso com a sua permissão. Fica à vontade. Essas coisas super nice, você pode fazer à vontade. Vamos lá mostrar A sala secreta É que todo castelo tem que ter uma sala secreta Todo secreto tem que ter uma prisão Ela é embaixo, tá aqui em cima ainda E onde tem que ser, tem que ser na biblioteca Mostra primeiro Aí abre a portinha ali Tem uns indigentes aqui Indigentes não, como é que se chama, ah Jesus Tem uns prisioneiros Era outra palavra que eu queria, mas tudo bem Aldeões, NPCs Ah, whatever Ali embaixo tá o portal do Nether Mas aqui eu tô encantado aí com o meu negócio Tá tentando queimar o arco Pode ser, mas não tem jeito de jogar lá dentro Por que que não tem jeito Que tos mal feito é isso Que tos mal feito é isso Isso não é pra queimar não Que tos mal feito é isso Deixa eu mostrar o redstone da porta secreta aqui Foi bem simples de fazer Eu preferi botões de madeira Que eles conservam mais sinal de redstone É aqui atrás é aquilo, né É bem simples, alguns pistões que voltam o sinal Quando ele é ativado aqui Ativa os dois pistões sintoniamente Bem simpleszinho mesmo E aqui do outro lado aqui Sai na porta É o botão de saída, né Tá Aí aqui É o botão de saída e de entrada Aqui entra com sinal Que ativa a tocha Ativa a outra E é isso aí Ficou bem simples Bem compacto Foi o mais compacto que eu já fiz Também não tinha muito espaço, né Quando você fez Cadê os livros Se vocês tiraram a estante daqui Tira um Tirei Ah É pra mostrar Só colocar de novo E aí, a gente vai mostrar a mina lá Ah, o lugar das mãos Pior que eu tô Tô sem meu art flash agora Caramba Eu acho que eu tenho mais um outro Um outro mais ou menos Ali embaixo Num baú Que eu deixei lá embaixo Quando eu fui fazer o Deixa eu deixar a craft É, não tá Tá bem mais ou menos Isso aqui Gente, eu tô perdido Entendeu? Olha que eu tenho que sair daqui Deixa eu voar aqui Ah, tá Vamos lá ver a Ver a A mina lá Vamos lá, pessoal A mina Vamos lá Vou passar pelo meu quarto Mas Eu vou Não sei onde é que eu vou Nem sei onde é que a mina mais aqui Tá lá na Na entrada principal Lá na cozinha Ela Não Ah, acho Acho que é aqui Olha o iron É aqui É Esse negócio de pôr dos dois lados Não tá dando certo Tem o Descer de escada aqui mesmo Ela tem escadinha Descer de escada Desci já Tentei fazer isso aqui Esse trilho eu fiz no survival Foi Foi Esse escadinho eu também fiz no survival Foi Foi hardcore o negócio É Aqui tá a mina Aqui é a mina Overpower Essa mina aí é fraquinha Essa aqui é a op Nada Essa mina aqui Liga lá com a outra Rapaz Eu fui parar lá Na outra mina Com essa aqui Chega lá Naquela outra lá Eu lembro que nós passamos Essa aqui tem uns lugares também Que meu É que eu tava Eu tava explorando ela Esses dias aqui O negócio tá É que agora que eu tô no modo criativo Eu me sinto Super ninja, né Aí eu venho, né Sem medo É Mas Isso aqui, ó Ah Mas Seu nome dela aqui agora Ah, aqui que não é só procurar Um Big Ben Um look Um Big Ben Praticamente embaixo Não, tá bem bom Não, tá bem bom Seu nome vocês estão aqui Nós estamos no Se for a mina que eu tô pensando Nós estamos embaixo do 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 mar, eu acho Onde vocês estão? Não, nós estamos embaixo do castelo Ainda? Não, um som Ah, é quando Não, nós estamos embaixo daquele descampado Que a Nica fez perto do castelo Não, porque ela vai pro Agora nós estamos embaixo do castelo É, ela vai pro lado do mar É um creeper Ai meu Deus, tem um creeper aqui Deixa o creeper, son Isso aqui, ó Você bateu no bicho, velho Ele sai correndo aqui, ó E deixa eu apertar a Nica, ó Ai, ai Cadê? Eu não sei onde que eu vim Ele morreu não, bicho Tem um lugar aqui Deixa eu Deixa eu ver se eu acho Não é por aqui, ó Tem um Tem um lugar por aqui, ó Outro creeper aqui Ah, isso aqui Era aqui mesmo que saia na mina O Nica, aqui, ó Eu lembro desse lugar aqui Aí tem aqui É só quebrar aqui Que eu saio lá Aí, ó Aqui, ó Ah, é aqui mesmo E essa mina aqui Ela, ela Pra cá, é Aqui que nós fizemos Spawn da aranha, não foi? Mas essa mina Ela tem ligação com aquela outra Tô lá embaixo Que esse aqui eu achou Hum, é, é mesmo Ali foi onde a gente guarda Nos baús Aqui que é o spawner da aranha Tô lembrando Ah, tô preso, velho Trap de aranha Oi, aranha Tá preso na teia Sai, Jack Quer ver, tem uns Chega aqui, ó Tem uns lugares pra cá, ó Aqui eu lembro que a Nick Foi, tinha um creeper ali embaixo, meu Uns três, na verdade É, agora parece que As últimas atualizações Estão vindo em trio Eu lembro que esse aqui Morreu pra três Foi mesmo O bicho apareceu Uma vez, cara Onde foi que eu achei Diamante aqui Agora o nosso Negócio é um labirinto, cara Você nem Quer ver a chapa Agora nós estamos Embaixo do mar É, porque eu lembro Que esse aqui Ela vinha pro lado do mar Aqui, ó Eu tinha colocado tocha Nesse lugar aqui As tochas sumiram Que bizarro Olha, tem lugares Inexplorados Não é aqui não Não Esse aqui é inexplorado mesmo É só muito parecido Com o lugar que eu fui O lugar que eu fui Tinha ligação Aqui, talvez, ó Nossa Nossa Eu vim aqui, ó Tem um monte de bicho Nossa Uma trap de esqueleto Duas traps de esqueleto Um do lado da outra Muita sorte Isso aconteceu Dá pra fazer um spawner gigantesco Aqui A hora que eu vim aqui Tava cheio de bicho Também é um susto A primeira vez que eu vim aqui Tô perdido Tô perdido Dá TP Ah, só capaz de achar vocês, gente Vai Aqui, só por aqui Cheguei Tem pra ter um porco aqui Igual aquela vez Tem nada aqui não Eu tava jogando lá Eu tinha um spawner de porco Spawner de porco? Foi muito sorte Era um porquinho Você vinha dentro aqui Olha Ah, você quebrou seu Aqui, ó Chega aqui, ó É Era dentro desse negocinho aqui Era um Era um Caló de porco Chega aqui Ó Um arco encantado aqui, ó Esqueleto Que safado Um dia eu peguei Sabe, eu tô fazendo uma série lá De mods De gente Mod de homem, né E achei um Um bichinho com a cabeça de ouro O zumbi Eu bati e caiu Só que é difícil Que eles Ele troparem As armaduras Só que ele tava só com a cabeça Aí Foi mais fácil O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Bonito assim Acho bonita essa partilha Vocês não tão a ver nada, não? Bonito Não Tu sabe, meu Eu quero saber pra quê Você tá colocando a partilha aqui dentro, aí Não É um ratão Ele tá colocando a biblioteca na mina É, na mina Pra ver isso Ó, chega aqui, chega aqui Onde era mesmo? Ai, ai Aqui, ó Chega aqui Cadê, cadê, cadê Cheguei Aqui, ó Ó, tem um Não, mas eu passei por aqui Aqui, você achou? Aqui, tinha um spawner de alho Acho que tinha Nossa Nossa, se eu andar aqui Sem agarrar o cara Tem que ser mítico Ai, por que Tinha um negócio de Eu não sei Eu passei por aqui Onde eu fui Ó, pra cair em algum lugar Não quer bostrilhão Sou o orelhão Cai de novo Fui, fui Fui cavando No, no layer 12 Aí, acho que Em cima de quem É, quer ver Acho que Foi aí que eu achei A outra mina E como é que nós vamos fazer O esquema dos vídeos Nós vamos fazer Outro mapa Provavelmente, né Fazer tudo no survival Sem usar o Sem usar o criativo Pra ver o que a gente Consegue fazer Eu gostei da ideia Dizer que é ótimo Fazer um monte de Pokémon, cara A gente pode fazer também Pokémon é muito doido Cada um domesticando Seus bichinhos Botando um pra lutar Contra outro Isso é muito massa Ah, o mocego Vou matar ele Bora Ah, que tá na porta Da outra amiga Eu ia matar o mocego Sou eu mundista Você me deu o TP Quando eu ia matar o mocego Ó, vamos lá pra mina Nossa, aqui a gente Tá voltando pra porta Droll E aqui é na onde? É outra amiga Ah, aqui é Aham A porta? Ó Ó a mina aqui, ó Tá Ah, agora tu me lembra Essa aqui que era pra dentro Adivinha? Onde que eu saí Depois Quando eu fui procurar Uma saída dessa mina Cê lembra aquele Não, aquele penhasco Que eu caí E perdi em minha armadura Eu saí lá Ah, sei Sei lá como Mas eu saí lá dentro Tá carregando o mapa Tá carregando o mapa Tipo, tipo de iluminação E é muito grande E é muito grande, né? Muito grande Eu lembro que aqui na frente Aqui, ó Esse aqui eu morreu com as três vezes Aqui nesse cantinho Aqui, ó Acho que foi nesse cantinho Aqui, ó Nós fizemos mais troca de itens Nós paramos aqui Eu tava dentro do buraco Vocês tava jogando item Pra me levar lá pra cima Eu tava com a justiceira de diamante O que acontece se eu colocar um combustor em gaine aqui? O que acontece se eu colocar um combustor em gaine aqui? Ele só não aparece Um diamante gate E ele já não é copado Vira a redstone Estranho Eu não vejo O que tem isso de mods O que você tá fazendo aqui na... Aí, ó Eu coloquei uma porta atrás de você O que você tá vendo? Nossa, que estranho Não aparece na área Não sei porque isso não tem mods Se eu tivesse o mole, eu acho que eu parecia Não, tô aqui, ó Deixa eu testar fazendo aqui Nossa, então tem um flag animal Eu fazia? Nossa É, aonde tem lá pra tem leque Não, mas não tem como não Tem pra mim tinha como fazer uma pessoa telefona Tem sim, eu acho Eu tentei colocar nick e teleporte nick e tudo Ah, eu acho que não ia dar não É, eu coloquei meu nome Assim, não teria jeito Lava Lava é bom pra fazer energia Lava é bom pra você colocar as coisas pra assar no forno É, eu também É muito bom quando você tá no survival E você tem Eu acho que ele vale pra você se tem duas Você economiza muito carvão Aquele lá que faz Mas não é qualquer lava que você pode pegar no balde, né? Pode Todas elas, véi Mas quando ela tá caindo Tipo uma cachoeira Você não consegue Outra coisa boa também Não, quando tá caindo não Mas na fonte dela você pode pegar, ó O eletro Pois é que é o eletro que fornece também Do Strawcraft Você precisa ver, véi Um negócio Vai dar pra você torrar dez ferros Uma, 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 uma pelotinha de, 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 de cor É cor que eu falo Eles querem, é Como é que vocês vão querer fazer? Vamos, vamos fazer um, iniciar um survival? E, e a gente pode fazer também o Pokémon lá Que, o que você quer Ah, é, tem que iniciar o, tem que fazer Sim Um de survival, eu acho Eu, eu acho que um de survival é obrigatório Vamos fazer, tipo, um, esse vídeo Como se fosse o vídeo anúncio também Mas esse vídeo é o O pessoal já fica mais ou menos sem ligar Sim É É que ele, ele não ouviu nada O que a gente falou Ah, tá Ele não tava, né, esse maldito Ele tava, eu tava dormindo Então, mas é isso Tava vendo o vídeo do tal do JBL Então, aí Alagando Que parece que eu tô no inferno É a lava, é a lava Tem que sair daqui Eu estou em algum lugar que eu não sei Nós vamos Nós estamos dentro da, dentro da Nós estamos dentro do mapa Então, vamos fazer então um survival, né E também fazer um de mode, né Vamos, demorou Nossa, lag mode Esse do Pokémon seria bem bacana Aham Deixa eu nosso tocha aí de macumba Ah, deixa eu nosso tocha macumba daqui Só te dar azar Azar, nós estamos criativos Duro do maldão Dá azar Deixa eu ter uma cúpula da azar Tira azar daqui Nossa, velho, eu acho que eu vou construir lá no meu servidor Eu tô com vontade de construir Você viu o nosso Big Bang aqui Você até assustou, né Big Bang Nem falar nada Quero ver quando é que negócio Eu tenho que ficar lá Ué, pronto Vai ficar pronto logo Logo vai ficar, rapaz O que você tá fazendo Então, vamos lá Escada invertida Ai, caramba Você colocou terra aqui, mundi O cara estraga as minas, velho Estraga as minas não, só Aham Com terra, estante Calim Nossa Tocha de macumba Fazer que eu não gosto das minhas tochas de macumba De jeito nenhum A saída Nossa, é verdade Nossa, é verdade Ah Esse é meu irmão gêmeo Ele não é da família Ele não é da família Ele é adotado Esse foi adotado Esse foi adotado Da onde? Ai, mole? Cadê o mole? Cadê o mole? Caramba, só Cheguei Ah, saí aqui do negócio Que agora eu não volto mais Ah, tá, voltei Cadê a decoração que eu fiz do muro lá Ficou bacana Vamos lá Opa Vamos aqui Caramba Caramba Yeah, chegamos Caramba 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 Ai, ai Ae Ae Abreu Abreu Essa porta é chata Caramba 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 Isso que foi você que pôs, né Isso que foi você que pôs Foi Eu não gosto de mim A decoração da parede Cadê ele? Aqui Cadê a aranha, cara Eu gosto de a aranha, velho Não tem aranha aqui, não Não tem não Let's go Eu vou mostrar de longe Quanto tempo a gente está gravando já O vídeo vai ficar muito grande Não Uns 20 minutos, eu acho Acho que a gente vai ter que cortar um pouquinho Tá Nossa, ficou muito massa o Big Bang Que isso Parabéns para nós Ficou demais De noite ainda Olha só o jeito legal que ele tem Ficou A iluminação que colocou lá por fora dele Se despedir para finalizar o vídeo Isso aí, a gente finaliza o que você quiser Vamos finalizar, então Beleza Quer fazer as ondas? Esse é o momento Não Que mala Que mala Então deixa eu fazer Porque eles aqui, lá em Rondônia Eles não ensinaram isso Gostaria de agradecer a Niko pela oportunidade Mais uma vez Estão no servidor dela Dessa vez gravando E isso aí eu vou agradecer por isso aqui Também É meu servidor Isso aí, eu sei que as minhas palavras replicam as dele É meu servidor, mas quem construiu foi todo mundo Ele deu um dicionário Minhas palavras replicam as dele Meu Deus do céu Momento cult Não se preocupe que não é sempre assim A glória das vezes é Melhor nem comentar Não, mas falando sério A gente vai fazer aí uma série de survival Eu sou muito noob no survival Eu sou muito noob no Minecraft Não espere muitas coisas Vamos criar um mapa Vamos criar um mapa Já, demorou Não vai ser desse Não vai ser desse Do zero, do zero mesmo, né Mas eu estou pensando seriamente em construir algumas coisas a mais nesse mapa Talvez uma vila, uns outros castelos E depois abrir pra jogar com inscritos, talvez Do canal É porque eu acho legal Eu sou suspeito de falar, né Porque você viu lá, né Gosto de construções, mapas de construções Eu acho muito bacana Se você quiser me ajudar a construir A gente pode construir umas vilas legais Uns negócios legais E fazer um dia o Minecraft A Nick estava com uma outra ideia grande Eu vou te mostrar delas Eu esqueci Aquela que você falou do Ah, é montar o parlamento em inglês Aqui do lado do Big Bang Mas ele é bem grande Ele é tipo Ele é maior que esse castelo Ele daria um trabalho considerável Eu queria fazer a Torre Eiffel também A Torre Eiffel Eu já vi uns vídeos dela Não é muito fácil fazer não, hein Não é nem um pouco fácil Eu vi uns vídeos de uns caras fazendo Ai que legal isso Parece uma pracinha Gostei, gostei Tem luzinha no chão Agora tem o saco assim das árvores Ai, ai Esse negócio aqui embaixo É glowstone Eu coloquei glowstone Porque se essa agunha aqui Estava congelando E aí estava ficando muito estranho Porque não era para congelar E eu tinha colocado lava Só que do jeito que eu sou desastrada Se eu não estiver jogando no criativo Eu vou me matar Então Melhor água É Eu queria usar o PC Não, mas é isso aí galera Então vamos finalizar aqui Isso aí Obrigada por assistir Não se esqueça Depois de conferir o vídeo Nos três canais Para você ver Perspectivas Vai estar na descrição Isso aí Vai estar na descrição A gente deixa lá Inscreva-se nos três canais também E Bom Isso aí A gente vai começar o O survival de Minecraft E também Eu estou querendo fazer um sorteio De Minecraft original Mas isso é mais para frente Então vocês vão ter notícias Disso ainda Provavelmente esse mês Beleza Acesse www.game.com Tá fora do site Eu tô mexendo Ah, ela tá mexendo no site Acho que vai voltar essa semana Vai voltar com umas Uns negócios novos aí Vamos ver Então é isso aí Então Isso aí pessoal Falou Fui